Bom dia, gurizada. Bom dia, galera do canal. Mano, seguinte, acabei de acordar, acordei agora, e me deitei aqui na sala. Tô com muita preguiça pro vídeo metade de ontem, e hoje vou fazer um videozinho de 24 horas comigo, como é que é meu dia, porque pediram lá no canal, então vou pôr, achei uma coisa boa antes, fazer um vídeo bom, e é isso, quem quiser ver como é que é, já fica aí acompanhando, já deixa aquele like, se inscreve no canal, e tamo junto. Então, gurizada, é o seguinte, já botei uma camiseta, botei uma bermuda aqui, tô tomando meu café, tô em jejum ainda, ontem de noite eu fiz o frango, tá aqui dentro, e já tô indo lá trabalhar, vou lá pra loja, dei o máximo um pouquinho pra vocês, é nóis. Foda-se tudo que manda é a 30, foda-se tudo que manda é a 30, foda-se tudo que manda é a 30. Então, gurizada, mano, acabei de sair de casa, tava os pedreiros ali fazendo obra lá em casa, tipo, eu tive que sair antes, pra eles começar, sair de tirar o carro, pra eles começar a mexer lá nos bagulho. Ah, e agora é o seguinte, tô indo ali, numa academia ali, no centro de Viamão, encontrar um brother, pegar uns... uns negócios pra ele ali, que ele deixou comigo. E isso aí, daí eu já vou pra loja, vou pra psicóloga, depois eu vou lá cortar o cabelo, depois eu volto pra loja, depois eu vou treinar, e depois volto pra casa, e vou fazer comida, e vou dormir. E era isso. Mano, usar minha tatuagem, fiz uma tatua aí, o Dig Tatu, ele... Ele apareceu no último vídeo ali, do... do lixo, pá. A gente fez aquele lixo cabuloso, ele achou que ia me ganhar, né, mas não tem aqui, não tem, não se cria, pá. Então, até daqui a pouquinho grisada, é nóis. Então é o seguinte, acabei não indo na loja, indo direto aqui, tô no consultório, pra falar um pouco com a psicóloga, tô precisando, tô precisando bastante. Essa clínica é a mesma que eu vou tá rolando os dentes, o talento te contando esses dois dentes da frente aqui, e... isso aí. Eu já vou ser atendido, e daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais. Não comi nada ainda, tô em jejum, e provavelmente vou fazer daqui a pouco minha primeira refeição, meio-dia ali, meio-dia e meio. É massa. A pesadinha seguinte, cheguei agora aqui na loja, tô aqui com a Dani, nova colaboradora aqui da loja, e ela vai sair daqui a pouquinho pro intervalo, daí eu vou ficar aqui trabalhando um pouco, e... vamos ficar aqui, né, daqui a pouco, de tarde, vou ter que dar uma saída também, daí eu mostro mais pra vocês. É nóis grisada, tamo junto. Aí, chegam os clientes na loja aí, os caras já querem meter o pré-treino na guela direto. Aí, dá um oi pro pessoal do canal lá, meu irmão. Diz pra Grisada se inscrever. E aí, irmão, curte e manda um like aí. Aí, viu só? Isso aí, Grisada, daqui a pouco eu tô indo lá, vou lá cortar o cabelo, já que o Zé, né, o Zé... O Zé vazou daqui, né, meu? Foi fugido, largou fugido. Vou lá, vou lá, vou lá, cara e o Zé brilho. Ah, cara, eu sou inscrito no canal. Grisada? Seguinte, olha quem é que vem me buscar, a gente vai lá cortar o cabelo. Aí, ó, o João citou. Vai lá, a gente vai meter um cortezão, era o João que tava cortando meu cabelo antes, né? Vou trair ele agora, vai no cabeleireiro. Mas vamos ver o que vai dar, né, o que vai sair aí. A gente vai ali, daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês, Zé, mais... Mano, estamos aqui em Porto Alegre. Acabando de parar no posto ali, tomei um cafezinho, né, café, peguei uma água aqui. E estamos atrasados, já vai cortar o cabelo, tio, porra. Vamos lá, né, vamos tentar chegar. Falta nove minutos, marcamos o cara as três lá. Vamos ver como é que vai ficar, será que ele conserta isso aqui? Pô, cabeça toda torta. Tá isso aí, guisado, daqui a pouquinho tamo ali. Chegamos aqui, ó, onde a gente vai cortar. É no Hugo, o João já entrou ali. Eu parei aqui pra filmar o bagulho. Vamos ver. Oh, e aí, meu? Como é que é? Tá aí o cara que vai consertar meu cabelo. Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. Manda um oi pra galera lá do canal. Tô gravando aqui. Sai, guisado. Tá aí, tá treinando pra caralho. Não, estamos forte, né, guisado? Forte. Verãozinho, né? Verãozinho. Qual é o plano, qual é o plano? Hã? Qual é o plano? Como assim qual é o plano? É o plano pro verão, né, pai? É ficar cheipado sempre, velho. É ficar sempre cheipado. Tem que ter o plano, né, guisado. Tem que ter o plano. Não, praiazinha, depois agora, janeiro, chegar assustando lá, né? Coisa linda, né? Tá aí, as festinhas. Ah, Deus em breve, né? Tá indo no Brasil. Ah, a maiorzinha, só na segunda foi linda. Sério? Ah, que toque, mano. Esse rigorizado, daqui a pouquinho eu falo com vocês. O que é o plano? É o plano. Vamos arrumar agora. Vamos arrumar agora. Vamos arrumar. Começando aí. Sim. Sabe aí que da filmagem do canal lá, pôr? Ah, pá. É que ele tá fazendo o mesmo doce no café. Aqui eu morri as técnicas de cortacador do cara aí, gente. Não, eu posso entregar os segredos do cara, né? O cara é fera. Depois tudo vai cortar. E o João sai na manutenção. Não, o degradeiro, o João sabe fazer o degradeiro. Pode falar. Mas é bom. Tranquilizada. Vamos ver como ele vai ficar esporte. De repente, a gente vai deixar bem curtinho o cabelo, pra vocês acham? Uma mudança. Uma mudança radical. E aí, João? Como ele tá ficando indo aí? É, tá. Tá ajudando a consertar aí, pô. Tá arrumando? Tá tudo direitinho? O Bruno tá fazendo milagre. Fazendo milagre acontecer. Vamos ver como ele vai ficar esporte. Fica bom assim, hein? Tem uma filma atrás aqui. Deixa eu ver como ele tá. Vamos lá mais agora, João. É muito fácil pegar. É muito barato. Vem, pode ser daqui, ó. Aí, vamos lá. Vai lavar o cabelinho. Tá ligado? Tá ligado ou não tá? Vamos ver como é que vai ficar esporte. Tá indo? Tá ligado melhor o corte do jogo. Fazer uma votação depois. Não sei. Tem que fazer uma enquete. Tem que tirar foto lá do corte do jogo, velho. Tira uma... Tira uma... Tira uma... Tira uma gurizada. Mano... Cabelo ficou top. Ali embaixo. Esqueci de mostrar ali a hora que eu fiz no... No bagulho. Mas vocês devem ter visto aí como é que... Como é que ficou também. O João tirou umas fotos. E eu vou botar aí pra vocês verem. Então... Agora... A gente tá tentando sair dessa vaga aqui, né? Que o cara colou atrás, filha da puta. Vamos... Vamos tentar botar o cinto aqui daqui daqui a pouco. Passa os azuzinhos ainda aí. Fudeu. Meu, tá colado o bagulho. Se eu der uma ré, tipo... Pior, o cara colou atrás. Eu acho que tá encostando na placa dele. Acho que não. Não, atrás, velho. Porque eu tô sentindo que o carro tá travado atrás. Só se tá encostando na calçada, tá ligado? Pode ser. Cara desgraçado também, né? Porque... O cara já saiu. Pra gravar aqui? Não. Hã? Que foi? Aí foi. Que foi? Aqui foi. Bum. Aqui foi. Aí já era. Cabelinho cortado. Só pegar os corpos. Mano, eu achei que tava gravando. Não gravou o bagulho no mercado, caralho. Porra, eu tava ali comprando um negócio ali. Comprei umas paçoca zero. Tá ligado? E uma coca zero. O João aqui tá metendo uma amendoizinha. E uma coca zero também. A gente tá indo treinar. Treinar daqui a pouco. Tô indo pra Via Mão. E... Segurizado. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês do treino. Como é que vai ser. Fazer costas e posterior de ombro. E vamos destruir tudo, caralho. É nóis. Mano, já cheguei aqui na loja. Tô aqui de novo. Já é... Quase seis horas. A gente fecha seis e meia aqui. E daí... Daí sim eu vou lá treinar. Metei aquele treino. Não deu pra chegar mais cedo, né? Então vou esperar fechar a loja. Por enquanto... Comi só aquela paçoca. E... Um pouco de coca zero. Tomar um pouco d'água aqui também. E... Nem sei se eu vou comer mais alguma coisa no dia. Acho que eu vou tomar só um whey. E não vou comer mais nada. Tá doendo meus dentes e tudo. E... Por enquanto é isso. É nóis. Tô uma gurizada. Não sei, eu fui convidado aí, meu. Pra peça da academia, meu. Peça da academia de final de ano. Pra peça de final de ano da academia, meu. Tá aí, vai bombar a vestinha? Só os corpos. Ai, só os monstros. Só os corpinhos. Ah, tudo nosso. Não, mas mulher também não. Mas não os monstros. Mas tem que ter mulher. É, não. Tem que ter mulher, senão... Não dá certo isso. Vai ter. Sagu. Virou o Sagu aquela docina lá. A Lini treina. Deixa eu tirar de mim mesmo. A Lini treina aqui, né? A Lini bate. Vai levar a tua amiga. Vamos lá. Vamos lá. Casa amiga. A gente te manda um ar de sequência. Vai estar. Isso aí. Fala, meu. Valeu. Então, gurizada. Seguinte. Tô aqui na academia. Vamos já meter um treinão. Meteu um treino de... Eu trouxe aqui um acessório hoje. Uma... Um strap. Meus dedos tão doendo. Fazer um... Costas. Costas e... Tô aqui fazendo um vídeo do meu... Tô aqui fazendo um vídeo do meu... Tô aqui fazendo um vídeo do meu... Tô aqui fazendo um vídeo do meu dia a dia. Faz agora tua pose aí, mano. Aí. Monstro. Caralho. É o dia a dia do monstro, né? Esse é o... O meu, acho que no canal novo que não apareceu ainda, né? Apareci... Apareceu. Ah, não. Não apareceu no vídeo. Mas fez um comentário lá. Ah, tá. Não, então, gurizada. Esse é o Hugo. Ele faz cima de competição. Clássico, né? E Games Classic. Mano, depois vou mostrar pra vocês os troféus aí. Em cima tem um monte de troféus dele. Ganhou vários bagulho. Tá bom, Beto. Tá. Natural. Ah, natural. Ah, natural. Natural, natural. Vamos ver, de repente, em 2019... Vai mudar um pouco. Se você receitar a TRT, vamos deixar de ser... É isso aí, gurizada. Vou pro treino aqui e depois a gente nos fala. É nóis. Gurizada. Seguinte, tô aqui com o Rafa aí, ó. A gente... Bom dia. Aí? Vindo. Meu Deus ali, tá vindo, hein? Mas terminamos o treino já. Agora eu vou pra casa, tomar um wheyzinho. Eu acho que vou passar no mercado antes. Comprar uma aveia que acabou lá em casa. Fazer um mingauzinho. E eu tô achando que vai ser a última coisa que eu vou comer hoje. Porque tá dando muito pra minha boca por causa do aparelho. E vai ser foda se eu for comer outra coisa. Então eu comi só um mingauzinho bem de leve e já era. Eu fui pesar ali. Tô cada vez mais leve por causa desse aparelho que eu não consigo comer direito. Mas mês que vem a gente já tira e já volta normal. Fica gigante pra caralho nessa porra. É nóis, gurizada. Então... Seguinte. Tô saindo do mercado aqui. E a gente... Ih... Eu comprei... Uma aveia. Um cookie zero açúcar. Eu tenho 80 gramas. Vamos testar aqui. Eu vou provar. Vai ser bom. Eu acho que esse aqui eu não comendo. E... Após treino dá, né? Após treino é mais de boa. O cara tem que dar um pico de insulina ali. Mesmo dizendo que não tem açúcar. Certo que tem açúcar. E chegando em casa eu vou fazer um mingauzinho de aveia com... Whey. Esse cookie eu tô comendo de eu não conseguir comer. Por causa dos dentes doendo. Vou ter que... Mas acho que ele é pequenininho. Pelo que eu vi ele é pequenininho. Vamos tentar comer. Até nóis vou indo pra casa. Então galera, manos... Manos... Tô em casa. Ahn... Depois da academia eu vim pra cá. Fiquei fazendo um pouco de nada aqui. Tirei as borrachinhas dos dentes. Tem que botar isso de uma vez. Porque vai foder tudo. E tô aqui no ar condicionado. Porque tá quente pra caralho. Aqui na minha cidade. Enviar a mão. Manos... Eu fiz uma coisinha na verdade aqui. Fiz uma cagada, tá ligado? Caguei tudo. Olha como é que ficou a porra do frango de amanhã. Mano, torrou tudo essa porra. Frango torrado no bagulho. Que droga. Agora tem que comer isso aí assim amanhã. E tipo, eu tô comendo frango uma vez por dia só. Porque tá doendo pra caralho os dentes. E vai ter que ser torrado ainda. Eu vou ver se eu faço uma salada que tem congelada aqui. Vou mostrar pra vocês. Tem... Um pouco assim, ó. Um mix de vários negócios. E tem... Também assim, ó. Brócolis. Tem uns brócolis. E acabou meu frango. Tem só mais um pouco de frango aqui. Vou ter que ir no atacado. Porque eu como geralmente no atacado, né? Pra comprar em quantidade. Pegar no preço bom. Tem que desligar esse exaustor aqui, né? Porque... Já parei de... Fazer um negócio faz tempo. Mas hoje... Foi um dia mais comum assim. Porque eu não tô fazendo minha dieta direito. Tô fazendo... Tô em déficit calórico. Tô perdendo peso. Tô... Ó. Tô... Aí, ó. Tô... Tô seca igual. Mas... Quando eu voltar pra dieta, tiver tudo certinho, não tiver doendo pra caralho meus dentes, vou mostrar como é que eu faço. Porque tipo... Normalmente eu como várias refeições no dia. E agora não tá dando, né? Então... Tipo... Meu dia... Eu faço tudo que tenho que fazer e não como direito. Tipo... Fui comer só... Depois do treino, uma refeição ali. Que foi... Banana... Com aveia e... 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 Comi... Foi depois do treino que eu vim pra casa, né? Comi ali... E foi só isso. Então... Mais pra frente eu vou fazer outro vídeo. Melhor. Mostrando... Como rotina de atleta. De repente... Uma pré-competição. Alguma coisa... Alguma preparação que eu for fazer. Eu mostro pra vocês. E... Tamo junto, gurizada. Esse foi o vídeo de hoje. Ou de amanhã. Ou de depois. Não sei. Eu tenho que editar ainda. E postar. Mas é nóis. Deixa um likezinho aí. Se gostou. Deixa comentário. Se inscreve no canal. Manda pra todo mundo. Vamos fortalecer esse canal aí. Que a gente vai fazer vários vídeos irados. Manos... Eu quero voltar com tudo. Que nem o outro canal. O outro canal tava bombando. Vídeo de lixo. Muito top. Bombava sempre. E... Vamos fazer isso com esse aqui também. É nóis, gurizada. Tamo junto. É nóis, gurizada. Tamo junto. Tchau. Tchau. E... Tchau.